Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites aí de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja no dia de hoje, né? Dia 20, hoje dia do peru, dia do avestruz e também o dia da águia, né? E também seria o dia do cachorro, né? E deu o cachorrão aí bonito aí com as 519. Justamente a viradinha da borboleta 915, né? Bem viciadinha também, né? E agora deu o viado aí, aqui o gilho de fora deu o camelo. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com a minha amiga Fernanda aí da Cravo da Sorte. E um abraço especial pro meu amigo Santos, toda a turma aí, a Nalva, a Mari, Galchinha, toda a turma aí da Cravo da Sorte. Eu agora vou de peru com a 577, vou no porcão também com a 2270, vou no leão com a 0163, 8060 do jacaré e 8802 do avestruz. Aqui ó, 920 do cachorro, 864 do leão, 215 da borboleta, 861 do leão, 344 do cavalo, 384 do touro, 684 do touro, 915 da borboleta, 944 do cavalo. Aí, 652 do galo, aí, 652 do galo, aqui ó, 881 do touro, 937 do coelho, 832 do camelo, 683 do touro, 599 da vaca, 955 do gato, 983 do touro, 410 do burro, 774 do pavão, 937, aí ó, tudo no quinto prêmio. Aqui ó, 488 do tigrão, 483 do touro, que é a pidadinha aqui da 348. Então, ó, de acordo aí com os resultados, aí ó, peru com 77, porco com 70, leão, jacaré e avestruz. E essas daí são as centenas. As milhares nós já passamos, né? Então tá aí os duques de dezena e os ternos de grupo. Beleza? Então, um forte abraço a todos aí e boa sorte!